Música Depois que ela foi embora, agora isso acabou Sinto falta de carinho, sinto falta de amor Quando eu entro no meu quarto, mas não entra a minha dor Sinto as coisinhas dela, do jeito que ela deixou A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela A lupa da roupa, beijamos a valer Música Quando a gente ama e fica separado Qualquer coisinha boa, deixa a gente amagoando Já não sei quantas noites amanheço acordando Só pelo menos que chega, vamos a ler de apaixonado A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela A lupa da roupa, beijamos a valer A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela Choro de fome, de carinho dela Choro de fome, de carinho dela A lupa da roupa, beijamos a valer Choro de fome, de carinho dela Choro de fome, de carinho dela It's honey, you'll be in the world World Day! Ah, é bravo! Tchau, tchau.